Sejam todos bem-vindos à bênção do dia. É isso mesmo que você ouviu, à bênção do dia. Porque todo dia Deus tem uma bênção para você. Toma posse. Vá, vá hoje, vá hoje enfrentar esse dia acreditando. Aliás, não só hoje, todo dia. Deus tem uma bênção para mim. Tem algo especial nesse dia para mim. Confie no Senhor. Ele é bom, Ele está presente todos os dias na nossa vida. Eu creio nisso. Estou muito feliz que você está ligado. Vou pedir a você, se inscreva no canal. Você não faz parte ainda? Então por quê? O que te impede? Nada. Nada. Você tem muito o que receber. Você tem muito ainda que receber de Deus. Então se inscreva para você não ficar perdendo e ficar de fora de nada. E eu quero agradecer sempre para aqueles que estão dando like, aqueles que estão escrevendo comentários. Você está ajudando a obra de Deus crescer e multiplicar. Fico feliz com isso. Vamos então para a oração de hoje. Salmo 133. Esse é o Salmo da semana. E agora, quando está falando sobre unidade, né? Quão bom e quão maravilhoso é, agradável é que os irmãos vivam em união. E agora vem o versículo 2. Ele diz aqui. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, que desce para a gola de suas vestes. Ontem a gente falou sobre o óleo. A Bíblia comparando a união com óleo sagrado, óleo consagrado, óleo do poder, que fala da unção, do poder do Espírito Santo, da presença de Deus. Quando eu decido viver em união, eu tenho óleo na minha cabeça. Quando eu decido viver em unidade na minha família, eu tenho a unção do Espírito sobre mim. Eu sou ungido para que eu possa promover a paz. Eu sou ungido para que eu possa levar a paz na família, no trabalho, na faculdade, na célula, na igreja. Paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. A paz é um fruto do Espírito Santo. Muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é só tremer, só tremer e falar em línguas. Não, se você olha uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela. Porque a Bíblia diz que é um dos primeiros frutos do Espírito de Deus na vida de alguém. E agora a Bíblia está dizendo assim, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão e desce para a gola das suas vestes. Veja como o óleo se espalha. Veja como o óleo, ele alcança, ele, ele, essa, quando você decide viver em unidade, quando você decide viver em paz, isso se espalha, isso se espalha, isso se espalha. E você, você tem que fazer de tudo para deixar esse óleo correr, deixar esse azeite esparramar. Ela não pode travar em você. Deus te dá uma unção para você promover a unidade. Daqui a pouco você trava, você não deixa porque você está chateado, porque você está aborrecido, porque você não esqueceu o que fulano falou, o que fulano fez. Quando a gente age assim, ó, o óleo que está descendo, ele, buf, encontra um bloqueio. E a unção para ali e não leva a cura. Porque o óleo também fala de cura. Jesus dizia, pega o óleo, unja, unja os enfermos com óleo. Quando tem óleo, tem cura. Quando você, olha que tremendo, olha que tremendo, receba, isso é revelação. Por isso que eu amo essas orações. A gente é maravilhoso. Tem que espalhar, espalhar o óleo, tem que espalhar a notícia desse canal, dessa oração para as pessoas. Porque é muita revelação de Deus. Quando você decide viver a unidade, o óleo começa a fluir, começa a espalhar. E quando você recebe o óleo, o óleo é para cura. É para curar justamente o que promove desunião. O que está promovendo desunião, desunidade, digamos assim, usar essa expressão? A falta de unidade, a falta de harmonia. Enfermidades na alma, mágoas, falta de perdão, amarguras. Então, o óleo tem que chegar nesse lugar. É justamente nesse lugar que o óleo tem que chegar, porque o óleo tem a unção profética de curar pessoas. Então, a primeira pessoa a ser curada é você. A primeira pessoa que tem que receber o óleo é você. Dizer, eu largo, eu abandono a amargura. Eu abandono, eu abandono agora. Eu não quero mais saber dessa mágoa. Eu quero esquecer o que fulano falou de mim, o que fulano fez contra mim. Chega! Isso está impedindo o óleo de descer e se espalhar na minha vida. O óleo vai trazer a cura sobre você hoje. Inclusive, se você tem óleo, sei onde você está. Se você tem óleo, dá um jeito de achar um óleo hoje. E pega o óleo. Daqui a pouco, no final, eu vou orar. Você vai ungir sua cabeça com óleo. E eu vou profetizar a cura da sua alma. A cura nas suas lembranças e memórias. Porque de você o óleo tem que fluir. Você recebe de Jesus, que é a cabeça. E de você tem que fluir o óleo às outras pessoas. E você leva a cura. Leve a cura à sua família. Leve a cura aos seus irmãos. Leve a cura aos seus amigos. Leve a presença de Deus. E a Bíblia diz que alcança as vestes. Vestes falam das atitudes. Vestes na Bíblia são simbólicos da nossa vida, do nosso caráter, do nosso dia a dia, das nossas ações. Suas atitudes precisam ser de unidade. Suas atitudes, elas serão de unidade. Suas atitudes serão para promover essa paz. Vai levar o perdão. Vai levar a presença de Deus. Vai apaziguar ambientes. Quando você chegar, chegou um ungido de Deus. Quando você entrar no ambiente, chegou uma mulher ungida de Deus. Você tem a presença da paz. Você tem a palavra da paz. Você consegue trazer harmonia nesse lugar. Essa unção está sobre você. Em nome de Jesus. Levante as mãos para receber, vai. Levante as mãos para receber. Diga, Deus, eu recebo a unção da paz. Eu recebo essa unção do Espírito Santo que traz paz. Que traz união. Que traz unidade. Eu recebo para a minha vida. Ó Deus, eu quero que o óleo venha a se espalhar. Eu não quero que o óleo venha a estagnar. Eu não quero que o óleo desça sobre mim e pare em mim. Não, tem que fluir a partir de mim para alcançar outras pessoas. Para alcançar outras vidas. Ó Deus, eu clamo. Esse óleo vai se espalhar. Esse óleo da cura vai alcançar mais vidas. Mas eu quero ser a primeira pessoa a ser curada. Eu quero ser a primeira pessoa, ó Deus, para ter, ó Deus, essa unção de cura dentro de mim. Para eu levar essa unção de paz e unidade às outras pessoas também. Em nome de Jesus, usa a minha vida. Agora, consigo o óleo. Não sei onde tem o óleo. Pega o óleo. Nem que seja uma gotinha. Uma gotinha do óleo da cozinha. Não tem problema. A gente vai consagrar a Deus. Agora não vai ser mais óleo para salada, óleo para outra coisa. Vai ser o óleo da unção. Porque eu consagro esse óleo agora. Deus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro esse azeite. Para a cura da alma, para a cura das emoções, para a cura dos sentimentos, para a cura das memórias. Agora, unja a sua cabeça com óleo agora, nessa hora. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro. Vem uma unção sobre você nessa hora. Essa unção despedaça o jugo. Essa unção quebra toda a atadura. Você não ficará preso às mágoas, às memórias da dor e da ferida. Hoje, o óleo do Senhor te cura internamente. Sua alma é ungida. Sua cabeça é ungida, representando agora a sua alma. E você é um agente de cura. Você é um agente de paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, que palavra, que presença, que revelação. Em nome de Jesus. Que lindo, que lindo, que lindo. Amanhã eu vou continuar nessa veia. Vou continuar nessa veia. Em nome de Jesus. Então, querido, entenda. Você foi ungido por Deus. Você é um promotor da unidade. O óleo quebra toda a maldição. Despedaça todo o jugo. Viva em paz. Viva em unidade. Porque quanto mais você decidir isso, mais óleo virá sobre a sua cabeça. E não vai parar em você. O óleo vai espalhar. Deixa o óleo espalhar. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Se inscreva no canal. Faça parte dessa unção. Quando você se inscreve, quando você se conecta, você diz, eu tô nessa, eu tô ligado nessa unção. Então, se inscreva. Não seja só participante. Seja alguém que tá inscrito no canal. Se conecte. Viu? Dez segundinhos pra um comentário. E quem precisa dessa oração, você vai mandar no WhatsApp. Você vai escrever no seu Instagram. Deus vai te usar pra mandar essa oração pra pessoas que estão precisando. Em nome de Jesus. Te vejo amanhã com a benção do dia. Shalom.